Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick e você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. Vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos falar hoje sobre as novidades no Globoplay para dezembro de 2022. Quais novelas o Globoplay vai trazer agora em dezembro de 2022? E assim como o mês de novembro, só teremos duas novelas entrando no catálogo do Globoplay agora em dezembro de 2022. E essas duas novelas não é nem uma novidade, porque já é sabido de todos que quando uma novela termina no Viva, logo em seguida ela fica disponível na íntegra no Globoplay. E esse mês só são novelas que acabaram de terminar no Viva que vão ser disponibilizadas no Globoplay. A primeira será O Beijo do Vampiro, que será disponibilizado no Globoplay a partir do dia 5 de dezembro. O Beijo do Vampiro, como todos já sabem, é uma novela de Antônio Calmon, que estreou em agosto de 2002 e foi até maio de 2003, com 215 capítulos, no horário das 19 horas, novela das 7. Ela tem a mesma pegada da novela Vamp, que aborda o universo dos vampiros. As duas novelas são do Antônio Calmon, né? Entre as duas, qual você prefere? Vamp ou Beijo do Vampiro? Conta pra mim aí nos comentários. E o Beijo do Vampiro, apesar de ter muitos fãs, só teve uma única reprise até hoje. Que foi no Viva agora em 2022. Inclusive a reprise no Viva terminou agora no dia 5 de novembro. Ou seja, um mês depois ela está sendo disponibilizada no Globoplay. Como toda vez que tem uma estreia de novela no canal Vivo, nós fazemos um vídeo aqui no canal Olic. Com isso nós já temos um vídeo aqui no canal Olic contando sobre a novela O Beijo do Vampiro. Eu convido você a conferir esse vídeo. O link vai estar aqui no card, aqui em cima. Uma pausa aqui no nosso vídeo pra me pedir pra você que é novo aqui no canal Olic pra se inscrever e apertar o sininho de notificações. E é claro, dar aquele like feliz e contente. Porque esse like vai ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas. Então, se você ainda não deu o like agora. Vamos lá? Muito bem. A outra novela que vai ser disponibilizada agora em dezembro de 2022 no Globoplay será Pão Pão Beijo Beijo. Ela vai ficar liberada na plataforma a partir do dia 19 de dezembro. Pão Pão Beijo Beijo é uma novela de Walter Negrão que passou originalmente entre março e outubro de 1983 às 18 horas com 165 capítulos. Pão Pão Beijo Beijo é uma novela do Sorocereno, da Mama Vitória, do Ciro, da Bruna, do Geninho. Enfim, é uma novela que tem muito italiano, tem muito nordestino. É uma trama interessante que fez muito sucesso lá em 83. É uma novela leve que está na memória afetiva de muita gente. Mas quando eu fui assistir no Viva, ela não me prendeu tanto a atenção. Mas é claro que isso é gosto pessoal. Então, eu te convido a assistir agora no Globoplay e ter as suas próprias conclusões. Pão Pão Beijo Beijo até hoje teve apenas duas reprises. Uma não vale a pena ver de novo em 1990. E a outra agora no Viva em 2022. Ela começou em maio e terminou agora no dia 26 de novembro. E como ela já está disponibilizada no dia 19 de dezembro no Globoplay, significa que entre o término dela no Canal Viva e a estreia no Globoplay, não se passaram nem 30 dias. Como eu já falei sobre o Beijo do Vampiro, Pão Pão Beijo Beijo também já passou no Canal Viva. E por isso nós já temos um vídeo também sobre o Pão Pão Beijo Beijo aqui no Canal Olique. Esse vídeo foi feito quando a novela estreou no Canal Viva. Mas nele a gente fala um pouco mais sobre a novela. E se você ainda não viu, vai estar aqui no card para você dar uma conferida depois. Então é isso, gente. Para o mês de dezembro de 2022 no Globoplay, nós teremos as novelas com o Beijo, o Beijo do Vampiro e Pão Pão Beijo Beijo. E aí, você gostou das novidades? Conta para mim aí nos comentários. Bem, pessoal, esse era o nosso assunto do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai dar aquele like feliz e contente. Se é novo aqui no Canal Olique, se inscreva, aperte o sininho de notificações. E, é claro, compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos que gostam dos assuntos que a gente fala aqui no Canal Olique, que é sobre televisão, né? Eu sugiro também dois vídeos para você dar uma conferida. Vale a pena, se você ainda não viu, ou se você já viu, rever, tá bom? Gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até a próxima. Tchau!